Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje vou falar para você se o tabule engorda ou emagrece. O que que é o tabule, como preparar o tabule, será que o tabule tem muita caloria, muito carboidrato, ou será que o tabule é low carb? Vou te passar no final uma receita de tabule low carb, que serve para todo mundo que está querendo não só emagrecer, mas como ter uma vida mais saudável, então fica comigo até o final que você vai amar esse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia e você não vai querer perder. O tabule é uma das comidas árabes mais conhecidas, normalmente está presente nos quilos, em vários restaurantes mais populares, já se popularizou demais no ocidente, e na verdade é uma receita muito gostosa, muito refrescante. A base do tabule é basicamente a mesma, mas as proporções variam. Então é mais difícil eu chegar aqui para você e falar que 100 gramas de tabule tem x calorias, porque vai depender da proporção dos ingredientes que você usa. Mas basicamente, num tabule tradicional, a gente usa como base o triguilho, que é o trigo para o kibe, aquele mesmo trigo que a gente usa para fazer o kibe, né, por isso que ele é chamado assim. A gente usa esse triguilho e hidrata ele, e aí você mistura com ele alguns temperos. Normalmente é misturado tomate cortado, sem semente, cebola, hortelã, salsinha, sal, pimenta, azeite, e algumas pessoas colocam cebola roxa também, algumas pessoas colocam pepino bem cortadinho, algumas pessoas colocam frutas secas, isso aí vai variando de acordo com a receita e com o gosto pessoal de cada um. Quando a gente olha para a questão dos alimentos que compõem o tabule, a gente percebe que de uma maneira geral é bem saudável, porque basicamente são muitas hortaliças, com um pouco de azeite, com alguns temperos, e com o trigo para kibe, que é um trigo integral, fonte de fibra, com índice glicêmico menor. Então, de uma maneira bem ampla, a gente pode deduzir que o tabule é saudável. Com relação às informações nutricionais, de uma maneira geral né, porque como eu te falei, vai variar da sua receita e do que você acrescenta, mas se você faz um tabule tradicional, mesmo só com trigo para kibe, com hortelã, salsinha, tomate, cebola, azeite, né, os temperos, sal, pimenta do reino, esse básico, normalmente em 100 gramas dele, a gente tem 130 calorias, dessas 130 calorias, 10 gramas de carboidrato, você vê que não é nada muito exagerado, desses 10 gramas de carboidrato, mais ou menos 2 gramas de fibra. E aí, normalmente tem 10 gramas de gordura, porque realmente é muito azeite que se usa, e uns 2 gramas de proteína, porque o trigo tem proteína. Então você vê que é uma alimentação saudável? É, não é nada absurdo. A quantidade de gordura é um pouco alta, mas é uma gordura saudável, então se você está contabilizando as gorduras, tem que ligar a luz amarela, ele não é low carb, por si só. Mas se você aumentar a proporção de tomate, de cebola, de hortelã, de salsinha, e botar um mínimo de trigo, pode ser que você consiga melhorar essa proporção para acrescentar um pouco de tabule na sua alimentação, mesmo se você faz low carb, e também dependendo, óbvio, do quanto você vai consumir, né, você não precisa consumir, às vezes 100 gramas, às vezes 50 gramas, acompanhado de um restante da sua alimentação, com mais salada, mais verdura, outros legumes, talvez caiba na sua alimentação low carb também. Uma coisa que vale a pena você lembrar, quando você fala do tabule, é que a base dele é trigo. Então, se você já consome um tabule clássico, não tem necessariamente porque você acrescentar uma outra fonte de carboidrato no seu prato. Ele já pode entrar como um carboidrato no seu prato, então, se você já botou lá uma porção de tabule, você pode servir para acompanhar com mais legumes cozidos, de repente com uma berinjela grelhada, uma abobrinha grelhada, funciona muito bem, combina muito bem. Você pode botar um pouquinho de vinagre balsâmico, para, né, ficar com esse sabor mais diferente, pode botar ao lado um peito de frango grelhado, um bife, ou até mesmo uma cafta que não leva nenhum tipo de carboidrato, mas assim, toma cuidado com a quantidade de carboidrato. Não vai botar mais arroz, mesmo que seja um arroz integral, porque vai ser mais carboidrato para o seu prato. Agora, se você quiser, por outro lado, complementar com alguma fonte de leguminosa, com uma lentilha, com um grão de bico, pode ser que caiba. Toma cuidado com a quantidade, porque eles também têm carboidrato, mas tem uma quantidade muito grande de fibra, ajuda a lentificar mais a absorção, diminuir o índice glicêmico, combina, né, com esse espírito oriental, então eu acho que pode ser um bom prato para você montar. Mas uma vez, como eu sempre falo para vocês, não vai ser o tabule que vai engordar ninguém, não é? Ah, Patrícia, eu estou de dieta, então quer dizer que eu não posso comer tabule. Não é isso, é tudo uma questão do quanto você vai comer do tabule e com que você vai casar o tabule. Porque, por exemplo, se você vai num restaurante árabe e fala, ah, eu vou comer tabule porque é super saudável, refrescante, uma saladinha ótima, aí você bota um quibe frito recheado de catupiry, com aquela cebola crocante e frita por cima, comer um doce árabe de sobremesa é completamente diferente do que ter feito aquele prato que eu te falei. Então, gente, é sempre o que eu falo para vocês, o caminho do meio não é um alimento ou uma preparação, uma receita por si só que vai fazer você engordar ou não, e sim o quanto você come dela e com o que você combina. Agora, claro que existem outras opções de tabule que são ainda menos calóricas, com menos carboidratos, que a gente pode fazer. Uma opção legal é você fazer o tabule de couve-flor, que você vai usar a couve-flor como se fosse o trigo para quibe, eu vou te explicar melhor. Então vamos lá, vou passar para você agora uma receita de tabule low carb. Oba, então todo mundo pode comer à vontade, sem problema, porque além de ser low carb, ele é super saudável, então não só para quem faz low carb, se você está em reeducação alimentar, se você é diabético e adora comida árabe, é uma opção mais interessante para você. Então você vai precisar de um pepino pequeno cortado em cubinhos, um tomate sem semente cortado em cubinhos, porque no tabule tudo é em cubinhos, o menor possível e tudo bem bonitinho, meio pimentão vermelho cortado em cubinhos, uma cebola roxa também cortada em cubinhos. Uma couve-flor, você pode fazer o seguinte, tem pessoas que fazem a couve-flor passada no processador, eu particularmente nunca faço assim, eu pego a couve-flor crua, pego o ralador, ralo ela no ralador e depois eu faço ela no vapor ou eu dou uma escaldada, enfim, mas tem que ser bem rápido, porque como a couve-flor já está processada, né, ralada, se você deixar muito tempo ela vai virar uma maçaroca, vai cozinhar demais, então deixa já uma panela de água fervendo, você joga a couve-flor lá, já raladinha, conta uns 3 minutos e passa por uma peneira, porque até o escorredor de macarrão pode ser que saia muito, porque já vai estar raladinha. Então depois de uns 3 minutinhos, já vai ter cozinhado super rápido, escorre ela na peneira e reserva, isso vai fingir que é o seu treguilho, e aí é isso que você vai adicionar esses outros ingredientes que eu te falei. Além disso, o suco de 2 limões, e aí o quanto você quiser de salsa, hortelã, sal e pimenta do reino. Na verdade você vai misturar tudo isso, essa couve-flor, que vai estar fingindo que é um treguilho, né, o trigo para quibe, e aí pronto, você tem o seu tabule low carb, que você pode comer tranquilamente, sem se preocupar. E só uma dica que eu deixo, que mesmo para quem está querendo emagrecer, apesar da receita ser saudável, quem não faz low carb, mas que está contando caloria, contando a quantidade de gordura, cuidado com o azeite que você vai botar por cima do seu tabule, porque apesar de ser super saudável, se você abrir a garrafa de azeite e jogar umas 3, 4 colheres de sopa, porque é uma delícia, combina, vai acrescentar muita gordura e pode ser que o cômputo geral do seu dia ultrapasse em termos de gordura. Então lembra sempre de contabilizar, uma colher de sobremesa para cada prato, para você ter uma noção do quanto você está acrescentando de gordura ao seu tabule. E agora conta para mim aqui embaixo nos comentários, você come tabule normalmente, tem alguma receita diferente? Me passa, porque eu amo comida árabe, eu vou adorar ler a sua receita aqui. Então passa para mim a sua receita, com o que você combina, o que você faz para melhorar ainda mais o seu tabule. Se você tem alguma dica aí, se você mistura com alguma coisa diferente, vou adorar ler, dá a sua curtida no vídeo porque isso me ajuda bastante. E se você é novo por aqui, não perde mais tempo, se inscreve no canal agora, ativa o sininho, eu tenho várias receitas, preparando as receitas mesmo, dicas de alimentos, bons para sua saúde, bons para o emagrecimento, para o diabetes, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau.